Como nós não conseguimos responder essa questão, qual é a finalidade da vida, Freud propõe uma questão menos ambiciosa. Então, essa questão era muito difícil para responder, o Freud está dizendo. Então, eu vou propor uma outra questão menos ambiciosa. O que os homens buscam alcançar na vida? Então, essa é uma questão menos ambiciosa. Então, o que cada um dos homens buscam alcançar durante a sua vida, durante o seu tempo? Se arrastando pela terra. Freud diz o seguinte, abre aspas, os homens buscam a felicidade, querem se tornar e permanecer felizes. Bom, aí vem uma pergunta que qualquer um de vocês poderiam fazer. O que Freud quer dizer com isso, quando ele fala que os homens buscam a felicidade? O que isso significa? Então, Freud destaca que a felicidade pode significar duas coisas. Primeiro, a felicidade pode significar a ausência de dor e desprazer. A ausência de dor e a ausência de desprazer. Então, essa felicidade, enquanto ausência de dor, é aquilo que a gente poderia chamar de uma felicidade negativa. Por que felicidade negativa? Negativa não pensando aqui no sentido moral, de bem e mal, mas negativa, enquanto ausência de dor. Então, essa é uma expressão da felicidade. Então, por exemplo, você está com saúde, de alguma maneira tem uma certa felicidade, não porque, ai, que gostoso, estou com saúde, ai, como eu estou sentindo a minha saúde gostosa. Não. É porque você não está sofrendo. Você não está sofrendo. Então, ele vai dizer, isso daí é uma forma de felicidade, mas ele vai chamar de uma felicidade enquanto ausência de dor. Então, ele vai chamar de uma felicidade negativa. Mas existe uma outra felicidade, que essa é mais importante, e essa a gente busca com muito mais afinto, que é a felicidade enquanto vivência de fortes prazeres. Essa felicidade enquanto vivência de fortes prazeres, o Freud vai chamar de uma felicidade positiva. Que é uma felicidade que não é uma ausência, mas é uma presença, uma presença de prazer. Esse segundo significado parece ser o mais preciso da palavra felicidade. Quando a gente fala felicidade, parece que felicidade tem muito mais a ver com essa segunda definição de felicidade enquanto prazer, enquanto fortes prazeres, do que qualquer outra coisa. Então, o Freud, ele destaca que essa felicidade, ela é estabelecida pelo programa que está presente no homem de princípio de prazer. Ou seja, existe um princípio de prazer que está no homem que quer diminuir ao máximo os estímulos, e é esse princípio de prazer que estabelece a finalidade da vida, que é a felicidade. Então, a felicidade, enquanto busca de prazer, busca de fortes prazeres. Então, o princípio de prazer, ele tenta fazer do mundo, daquele indivíduo, uma fonte de prazer. Tenta fazer da vida daquele indivíduo uma fonte de prazer. Mas há um problema. O programa está no homem de princípio de prazer, porque ninguém quer sentir dor. Mesmo aquele que é um masoquista e que é sentir dor, ele sente prazer ao sentir dor. Está vendo que o princípio de prazer está funcionando aí o tempo todo. Está certo? Então, o Freud está dizendo... Só que tem um problema quando a gente fala que o homem funciona a partir do princípio de prazer. Porque há um desacordo entre o princípio de prazer e o mundo. Ou seja, há um desacordo entre o desejo humano de sentir prazer e a realidade. Aquilo que a realidade permite. Tanto o macrocosmos, quanto o microcosmos. Então, tanto o macrocosmos, quanto o microcosmos, as bactérias, por vezes, não permitem que nós tenhamos a vivência de fortes prazeres. E aí eu cito Freud, ele diz assim, aspas, podemos dizer que a intenção de que o homem seja feliz não se acha no plano da criação. Fecha aspas. Então, veja, Freud é um pessimista de primeira grandeza. Eu diria que o Freud é um belíssimo pessimista, porque tem uma certa dose de beleza intelectual esse tipo de pessimismo. essa ideia de que o pessimismo é aquele que fica chorando as putanas o tempo todo. Não, o pessimismo, o pessimista é aquele que não tem uma visão absolutamente utópica da vida. E tem uma proximidade muito grande com tudo aquilo que pode acontecer. E, de alguma maneira, age de forma um pouco mais prudente. Então, para Freud, o que chamamos de felicidade é uma satisfação repentina de necessidades represadas. Uma satisfação repentina de desejos que estão represados. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. Então, aquele sujeito, ele está estudando pra passar num concurso. Está lá estudando, ele quer a magistratura. A magistratura é o objeto de desejo de muita gente. Estuda pra chuchu. E é aquela dificuldade. E aí é sábado e domingo. Às vezes, sábado e domingo, tem que se dedicar ao estudo. Seis horas, sete horas. E aí ele presta uma vez, ele não consegue. E continua estudando. Aí depois não sai concurso. E fica mais dois anos esperando. Aí sai um concurso, ele vai quase até a fase final. Chega na hora da argüição. Dá um branco, ele esquece tudo. Ele é reprovado, chora as pitanas. Não, mas eu vou continuar. Ah, eu vou desistir. Não, eu vou continuar. Continua estudando. E aí ele é aprovado no concurso. Nossa. Quando ele é aprovado no concurso, ele olha pra trás e fala, nossa, olha a quantidade de obstáculos que eu consegui superar. Olha só o meu desejo realizado. Quando ele abre o edital e ele vê que ele foi classificado em primeiro lugar, ali é uma expressão genuína de prazer. Ou seja, ele conseguiu realizar um desejo que estava represado. Então, veja, para o Freud, a felicidade, ela tem a ver com isso. A felicidade, ela tem a ver com isso. Porém, a felicidade, e aí é o Freud sendo Freud, é um fenômeno episódico na vida. É um fenômeno episódico. Então, não é uma coisa que acontece todo dia, sabe? Não é aquela coisa que acontece todo dia quando o sujeito vai, sei lá, no restaurante japonês e tira uma foto do prato e não coloca no Instagram como se fosse a apoteose da felicidade. Não é. Então, para o Freud, esses acontecimentos, eles são muito raros. Por quê? Porque a vida como ela é, ela é triste na maior parte do mundo. E a felicidade, ela surge por contraste. Ela parece como um morno bem-estar. Olha só, um morno bem-estar. Então, o Freud chega a dizer o seguinte, abre aspas, é bem menos difícil encontrar a infelicidade. Ou seja, é muito mais fácil a gente encontrar a infelicidade do que a felicidade. Agora, eu acho isso interessante pensar, porque essa concepção de felicidade faz da felicidade algo ímpar, algo importante, algo que nós devemos valorizar quando estamos diante dela. Algo que nos faz pensar a arte de reconhecer quando, de fato, a felicidade se manifesta. Então, nesse sentido, eu acho que o Freud nos oferece um recurso para a gente avaliar os eventos da nossa vida.